Vamos lá, meu querido, não me decepcione! Vamos experimentar o mouse que eu fiz! Acho que vai funcionar bem! Vamos lá! Fuja dele! Tô quase lá! Um jogador quebrado joga com paixão, mesmo com dispositivos simples! Um jogador rico só tem os melhores equipamentos! Só mais um pouco e eu vou acabar com esse perdedor! Isso! O quê? Eu perdi? Não acredito! Servo, tenho um trabalho pra você! Encontre esse cara e diga a ele que ele não pode meter o mouse dele no meu jogo! Pode deixar! Que ousadia! Tô mandando muito hoje! Senhor, esse é o seu nome? Sim, sou eu! E aí? Tenho uma mensagem pra você! Como assim? Olha, uma nave do Among Us! Onde? Que cara ingênuo! Vamos ver como você joga agora! Não vejo nada! Ah não, tô preso! Ah, você quer jogar? Vamos jogar junto! Se sente! Vou controlar o teclado! Clique ali! Vamos tentar de novo! Ah, é fácil! Dessa vez eu vou ganhar! Vamos lá! Ele de novo! Você é um bom jogador! É hora de experimentar o Ninja Hero em VR! Cuidado, bandidos! Você tá falando comigo? Tô pronto pra me defender! Toma isso! Nós desviamos! Você não pode fugir de mim! Sou bem rápido! Eu conheço alguns golpes de Kung Fu! Cuidado, Sr. Smith! O que tá acontecendo aqui? Ninjas não desistem! Sou um guerreiro invencível! Ai, tô exausto! Assim como depois do treino! Por que você tá cansado? Me traga um pouco de água! Um momento! Ai, tô nas montanhas! Vai ser interessante! Eu tenho até uma picareta! Filho, eu pedi pra você limpar esse quarto e você tá brincando de novo! Comece agora! Ok, pai! Uh, eu posso extrair minérios de esmeralda aqui! Eu tenho tanta sorte! Tem muitos aqui! Ray, o que aconteceu aqui? Ah, deve ter acontecido um deslizamento de terra! Meu refri! Ei, eu vi primeiro! Nada disso é meu! Por que não resolvemos isso pacificamente? O que você tem em mente? Que o refrigerante seja um prêmio em uma luta justa! Vamos nessa! Tô confiante! Eu sou um profissional nesse jogo! Vamos ver! Eu não vou jogar junto! Só uma luta justa! Vamos mais rápido! Ah não! Tô perdendo cristais! Talvez você seja antiquado, não profissional! Eu preciso me concentrar! Tô quase lá! Sim, eu assumi a liderança! De jeito nenhum! Eu tava muito na frente dele! Eu quero um refrigerante, por favor! Tudo bem! Custa R$1,50! Aqui está! Obrigado pelo prêmio! Você tem que praticar mais! De fato, meu estrelato sofreu um baque! Que pena! Sinta a força do meu golpe destruidor! Todos os inimigos vão ser derrotados! Ai, acho que preciso tomar um banho! Servo! Leve-se embora! Eu preciso me lavar! Pode deixar! É hora de atualizar minha espada pra ataques melhores! Desse jeito! Ah, isso faz cócegas! É como quando minha mãe me dava banho! Você também precisa lavar o rosto! Acho que comeu um pouco de espuma! Vamos limpar bem você! Ah, novos blocos surgiram! Limpe tudo e pronto! Ei, não bloqueie minha visão! Agora não tô fedido e posso me concentrar no meu jogo! Uau, que local legal! Nunca estive aqui antes! É hora de mostrar minha técnica de luta! Sou um jogador invencível! Toma essa! Filho, você é sonâmbulo! Ah, isso é ruim! E o menino tá doente! Eu preciso pedir ajuda! Entre! Meu filho começou a se comportar de forma violenta! Por favor, ajude ele! Tô tão preocupada! Meus chutes são fatais! Temos que tomar medidas extremas! Me ajude! O que vocês estão fazendo? Me solta! O lugar pra onde você tá indo é muito divertido também! O lugar pra onde você tá indo é muito divertido também! Confie em mim! Esse é o local de jogo dos seus sonhos! Já vi coisas melhores! O seu não é tão impressionante! Espera aí! Dá uma olhada no meu fone de ouvido da moda! O som é incrivelmente bom! Isso é notícia velha! Eu tenho fones de ouvido Bluetooth e A! De jeito nenhum! Posso experimentar? Claro, cara! Você pode testar! Como será que eles são? Vamos ver! Vamos começar? Obrigada! Que script estranho! Tudo bem! Dar voz a um atirador pode ser um desafio! Que experiência! Posso pegar o outro, por favor? Nossa! É como se eu estivesse dentro do jogo! Me passa o link! Vou comprar também! Vou passar por aqui! E vou coletar vários bônus! Não! Cuidado! Então, oi! Tem um vilão pela frente! De onde vem o som? Um walkie! Entendi! Vou atacar! Vamos! Não tem a pena dele! Vou usar uma arma! Sim! A gente ganhou! Um jogador sem dinheiro joga com os aparelhos mais simples! Banco livre! Vou descansar um pouco! Uau! Alguém deixou o jogo aqui! Que achado! Vou levar comigo! Finalmente! Tô em casa! Vamos tentar iniciar o jogo! Mal posso esperar pra jogar! Tá carregando tão devagar! Talvez o CD esteja danificado! Quanto tempo tenho que esperar? Ah! E eu dormi? Por favor! Carregue! Me ajuda! Ainda nada? Já perdi o interesse! Ah! Tá funcionando? O que há com a tela? Ah não! Meu computador! O que eu faço? Eu preciso parar o fogo! Viva! Meu amigo! Você não pode me deixar! Hoje não é o meu dia! Cheguei! Quero vender meu monitor antigo! Quanto você me paga? Por esse dinossauro? Eu posso te dar 10 dólares nada mais! Tão pouco! Ele tem sido meu amigo fiel por muitos anos! Tudo bem! Obrigado! Boa sorte! Vou fazer uma fortuna com essa coisa velha! Oi! No que você tá interessado? Eu quero algo que ninguém mais tenha! Dá uma olhada nesse monitor retrô! É uma verdadeira raridade! Você pode jogar jogos clássicos nele! Uau! Isso é incrível! Eu vou levar! Obrigado pela recomendação! Tchau! Tem gente tão ingênua! Esse jogo é muito bom! Mas precisa de um upgrade! Um jogador rico pode comprar qualquer coisa pra aumentar suas chances de ganhar! Essa tarefa parece interessante! Tô tão entediado! Poderia dormir agora! O que ele tá fazendo? Esse bloco precisa ser colocado aqui... E esse vai pra direita desse jeito! É uma ideia genial! Eu quero jogar também! O que é esse barulho? Meninos, prestem atenção! Sim, desculpe! Servo! Eu também quero brincar! Você pode me ajudar? Pegue isso! Obrigado! Agora sai antes que você seja anotado! A diversão tá prestes a começar! Ah, os meninos tão quietos! Léo, vire o livro! Tô bem! Fica mais confortável assim! Se você diz... Não é fácil ser um jogador quando você tá quebrado! Ah, não! Não morra! Jogar sozinho é tão chato! Não é nada emocionante! James, vem aqui! Preciso encontrar um companheiro de equipe! Vou começar a procurar! Olá, você vai fazer o teste? Sim, quero tentar! Entre! Oi, vamos começar o jogo! Tudo bem! Ai, ele é tão fofo! Espero que ela seja boa! Vamos, pise nisso! Não deixe ele vencer! Ela é tão apaixonada! Tô fora da corrida! Não pode ser! O jogo tá com defeito! Tudo tá contra mim! Acho que preciso de um parceiro menos emotivo! Sai! Passa do meu caminho! Senhorita, acalme-se! Você é o próximo, entre! Vamos mais rápido! Eu sou um profissional! Espere! Não morra! Desculpa, cara! Vamos começar? Parece difícil pra um jogador rico encontrar um jogador que corresponda às suas habilidades! Nunca vou perder! Tudo é possível! Ai, isso é um teste pra jogos? Oi, quero tentar! Quem é esse cara pobre? Posso entrar? Tanto faz! Oi, você tá procurando um parceiro? Vamos jogar! Me passa um refri, por favor! Aqui está! Vamos jogar pra valer! Uau, ele tem habilidades! Ele é tão rápido! Sim, ganhei! De jeito nenhum! Mano, tô impressionado! Ganhamos! Obrigado a todos! Pegue seus prêmios! Uma taça de ouro! Vamos dar os parabéns a essa equipe por vencer o torneio de Esportstrom! Oi, posso ajudá-lo? Todo o meu equipamento de jogo é do ano passado! Preciso urgentemente de alguns novos gadgets e dispositivos de todos os tipos! Espero que isso seja o suficiente! Eu só vi tanto dinheiro assim quando estava jogando GTA com o Chids! Qual é o problema dele? Consiga tudo o que eu preciso agora! Novo equipamento de jogo, novas oportunidades! Se isso é um sonho, eu não quero acordar! Só não deixe cair nada! Saia da frente! Oh, sinto muito! Uou! Isso é um monte de coisas legais! Eu não tenho que trabalhar mais! Quem é esse pobre rapaz? Ei, você tá perdido? Boa tarde! Quero comprar todas as mesmas coisas que aquele cara! Você tem algum dinheiro? Claro! Isso é muito pouco! Esse é o valor de todas essas coisas! Esqueci minha moeda da sorte! Aqui está! Bem, eu sei o que ofereci a você! Quando você tem dinheiro e jogar é a sua vida, comprar equipamentos legais não é um problema! Por que economizar em algo que você gosta? Estou sempre em primeiro lugar! O pobre Ray não conhece o luxo e a riqueza! Então seu lugar de jogo combina com as oportunidades de sua carteira furada! Eric, pegue meu equipamento! Sim, senhor! Para o que o Leo tá se preparando? Vai ser uma batalha perigosa? É hora de quebrar recordes! Ah! É melhor eu recuar ou vou ser atingido! Não vou perder um bloco! Anos de treinamento não foram em vão! Um obstáculo? Ah! Isso não me assusta! Um profissional como o Leo não para de jogar até que avie suas habilidades à perfeição! Esse é o meu vizinho! O que será que ele tá fazendo? Eu tô cansado! Ah! O que aconteceu? Tem um monstro bigotudo aqui! Saia daqui! Isso foi rude! O computador do Ray que ele herdou do seu pai é muito antigo! É por isso que às vezes demora muito pra iniciar um jogo! Paciência, Ray! A espera vale a pena! Até minha avó é mais rápida que esse computador! Isso é ridículo! Às vezes o carregamento pode ser tão longo que o Teddy começa a deixar o gamer louco! Me fala, como eu consigo aguentar? Espera, tô ouvindo zumbidos! Não vá a lugar nenhum! Eu cuido disso! Quando não tem dinheiro pra óculos de realidade virtual, você tem que improvisar! Você não pode ficar sem a trilha sonora certa! Você quer brincar, mosca sacana? Vem, espere aqui! Iiii! Toma isso! Pra onde você tá voando? Vote comigo! O que? Esse cara estranha, o cara de mim! Me deixe em paz! Voe aqui! Eu vou te pegar agora! Eu ainda não terminei com você! Estou com medo! Senhor, temos uma tarefa pra você! É isso! Obrigado por me salvar! Aqui está! Uou, obrigado! Um dinheirinho não faria mal! A skin do personagem do gamer rico deve refletir sua riqueza! Essa é engraçada! Eu nasci pra brilhar! Brincar com skin normal é coisa de gente pobre, não pro Léo! Suas doações pras skins de seus personagens enriqueceram muitos desenvolvedores de jogos! Eu quero algo mais luxuoso! Agora isso é mais adequado pro meu status! O pobre gamer também se depara com o problema de escolher as roupas certas! Mas um conquistador formidável com uma espada de papelão? Ele definitivamente derrotaria todos os seus oponentes com essa roupa ridícula! Sim, é difícil encontrar algo impressionante entre os looks padrão! Esse não é tão desesperador, mas ainda não é legal! Uou! Agora o meu personagem até parece durão! Gostei! A floresta é um lugar hostil! É difícil prever atrás de qual árvore o perigo espera! Armadilhas mortais, busca de suprimentos... Essa é a essência do modo de sobrevivência! Te peguei! Tô sempre um passo à frente! Sinto que o inimigo tá em algum lugar próximo! Tô cercado! Não vão me render! Todo ou nada! Meus instintos estavam certos, afinal! Agora à direita, senhor! E atrás da rocha estará o inimigo! Ele tá acabado! Eu fui neutralizado! Oh, sinto muito! Põe algo frio nesse hematoma! Experimente isso! Obrigado, senhor! E você tá ficando mais forte! Ray não precisa de óculos de realidade virtual pra jogar no modo de sobrevivência, já que ele tem o suficiente das dificuldades da vida real! Estou indo na direção certa? E trabalhar como mensageiro é como uma missão de alto nível! O tempo é limitado! Tenho que me apressar! Caso contrário, não receberei minha recompensa! Aqui tá o seu pedido! Eu esperei tempo demais! Não vou te pagar nada por isso! Adeus! Nada é impossível pro gamer rico Léo! Ele pode pagar absolutamente tudo! Até mesmo voar pro espaço em seu ônibus espacial! E essa estrela é muito brilhante! Acho que vou comprar ela e batizá-la com meu nome! O pobre Ray, por outro lado, só pode admirar os corpos cósmicos enquanto brinca com o seu móbile de bebê! Hum... Como eu devo usar esse ouro? Eric, vem aqui! Soltou do ouvidos? Eu preciso que você faça algo interessante com esse ouro! Só seja rápido! Tudo que você disser! Um teclado normal é coisa do passado! A alma de um gamer rico exige algo mais exclusivo! Pronto! Tenho certeza de que ninguém tem algo assim! Parece legal! Espero que funcione bem também! Ótimo! Assim como eu pensei! Qual é? Por que o personagem não tá tomando a poção? E agora ele não tá se mexendo? O teclado quebrou! Ah, isso é tudo que eu preciso! Vou ter que resolver o problema com criatividade! Que bom que tenho tesouro e muito talento! O pobre Ray também pode ter um dispositivo exclusivo! Só que ele usa um material mais barato! É isso! Agora eu posso continuar a lidar com essa bruxa! O que você fez com a minha caixa preciosa? Esse era o meu tesouro principal! Devolva! É tudo, Léo! Como eu vou jogar agora? Sinto muito! Mas eu tenho que fazer uma nova CPU! Que fácil e difícil! Mesmo os dispositivos mais caros podem decepcionar o Léo no momento mais inoportuno! Por que o meu herói não se esquivou de um soco? Mouse besta! É tudo culpa sua! Um novo? Tão rápido! Tô muito zangado! Preciso me acalmar! Mais um! Isso tá começando a me lembrar do jogo! O que você tá fazendo? Eu estava preparando uma concha para você, senhor! Já me acalmei! O chão tá pronto! Agora eu posso jogar! Olá! Tô de volta ao servidor! Vamos fazer as missões! Ei! Por que o mouse não tá funcionando? Vamos lá! Mas o dispositivo confiável de Ray, que o ajudou a conquistar as alturas dos esportes eletrônicos ao longo dos anos, perdeu sua utilidade! Tive uma ideia maluca! Bem, esse é funcionar! Essa não é a primeira vez que um gamer pobre fica sem comprar os dispositivos que ele queria! Ele só precisa de criatividade do que estiver à mão! Ei! Você quer brincar comigo? Não me subestime! Espero não encontrar nenhum inimigo! Não tenho mais munição! Essa partida ranqueada me deixou com fome! Eric, tô com fome! Lide com esse problema! Aqui estão os sanduíches de caviar, senhor! Hum... Ótimo! Uma carne? É disso que eu preciso! Só caviar? Sempre uma boa ideia! A dieta do Rico Léo inclui só refeições gourmet feitas com os ingredientes mais frescos! Afinal, repor os recursos de energia pra jogar é um procedimento importante! Eu tenho que conseguir mais madeira! E então posso criar tábuas para construir uma casa! Aquela baleia tá uivando? Foi minha barriga! O que eu posso comer? Minha avó me deu algumas almôndegas! Ah, não! Esqueci que ela me deu já faz um ano! E os suprimentos do teclado? Parece que encontrei um verdadeiro tesouro! Agora eu vou almoçar! Ao contrário do cara rico, Ray não é exigente com comida! Com o seu dinheiro, ou melhor, com a falta dele, ele vai ter sorte se encontrar qualquer coisa comestível! E se eu adicionar leite? Vai ser uma refeição completa! Bom apetite pra mim! Hum... Não como isso há muito tempo! Oh! E não só isso! Esse cara é forte! Um oponente de valor sempre me deixa empolgado! E até com um pouco de fome! Vamos! Me mostra o que você consegue! Tô sem comida! Eu também perdi! Eu tenho que chamar um delivery! Alô! Eu quero o hambúrguer mais delicioso! Entregue o mais rápido possível! Exige uma revanche! Use um soco de combo! Você conhece esse jogo? Eu sou um verdadeiro profissional! Eu ganhei! Aqui tá o seu pedido! Aqui tá o dinheiro pro hambúrguer e pela dica pra me ajudar a ganhar! Eric, traga algo pra ele! E esse cara é generoso! Vou te ensinar como jogar com um mago direito! Vamos vencer eles rapidinho! Você é bom! Mas não se esqueça de usar a poção de cura! Abane mais rápido! O suor não deve me distrair do jogo! Você tá ganhando? Estou muito perto disso! Sou um Léo! Eu nunca perco! O principal é que os meus companheiros não me decepcionem! Me dêem proteção! Eu sou o motor da equipe! O que é isso? Eu fui desafiado? Aceite! Esse coitado vai se arrepender! O que tá acontecendo? Não! Não! É um vírus! Meu computador! Não tá funcionando! Amorzinho, não morra! Senhor Léo, tenho notícias terríveis pra você! Alguém cancelou a inscrição da minha conta no Instagram? Pior! Você tá falido! Como isso é possível? Você tá pobre agora! Então eu vou embora! Não acredito! Eu e a pobreza somos incompatíveis! Defenda-se! E então ataque de volta com uma madeira! Não me distraia! Eu sei o que fazer! Bem, bem! Não se esqueça de se curar! Na verdade, eu sou profissional nesse jogo! Oh! Alguém no site tá me oferecendo pra jogar! Só não aceite! Ai! Do que você tá falando? O que tem de errado em só jogar? Oh! Eu passei! Eita! Oh! O que tá acontecendo? Parabéns! Você é o vencedor do nosso jogo de loteria! Todo esse dinheiro agora é seu! Tire esses papéis sujos de mim! Boa sorte pra você, vencedor! Eita! Olha todo esse dinheiro! Esses pedaços de papel não são nada além de problemas! Eu não te entendo! É melhor eu ir! Tudo bem! Eu tô rico agora! Bem, eu devo ter algo sobrando! Oh, dinheiro! Alô? O que foi? Você encontrou algum dinheiro e precisa de ajuda? Tudo bem, espere! Ainda não consigo identificar a raiz do problema e como você ficou pobre! Você consegue pensar em alguma coisa? Nada! Só os gastos com computadores e outros gadgets! Mas eu sempre gastei muito assim! Boa tarde! Ele é claramente não é gentil como o Sr. Young! A propriedade de Léo e Young será apreendida por falta de pagamento de dívidas? Isso não pode ser! Não! Devolva o monitor! Ei! Esse boné é meu! Não mais! Agora quase tudo nessa casa não pertence a você! Parece que o Sr. Léo tá com sérios problemas! Esse é o pior dia da minha vida! Perdi absolutamente tudo! Vou ter que sobreviver sem dinheiro agora! Não vou poder doar para os jogos! Ai, tô me sentindo tão mal! Só não derrame lágrima na minha camisa de grife! Vou pegar isso de volta como compensação pelos meus salários atrasados! Por que sou tão azarado? Que dia de sorte eu tô tendo! Olá! Minhas mãos estão ocupadas! Ah, bem! Robert traga tudo para dentro! Ei! Esse é o meu novo computador? Último modelo! Eu sempre quis um! Oh, um segundo! Eu não preciso mais disso! Põe aqui! Abaixe os gadgets pré-históricos! Agora o Ray pode pagar por todas as coisas legais! Coloque os óculos de realidade virtual dourados e outras coisas ali! Então, você tem algum outro pedido? Espere, eu já volto! Então, o que você tá fazendo? Ray, acorde! Você não é assim! Você não entende nada! Ah! Teria ficado tudo bem se ele não tivesse concordado em jogar aquele jogo! Sinto muito em te deixar esperando! Tudo bem, estávamos terminando! Estou emocionado! Espere! Posso comprar o seu boné? Sim, claro! Aqui está! Muito obrigado! É como um conto de fadas! Mas eu tô esquecendo de algo! Talvez uma assistente pessoal? Vou te ajudar em tudo! Gosto dessa ideia? Que lugar horrível! Ray? Corre! Tudo bem, tchau! Carlos, Edward, Bob, Sylvia e Hector estão todos no mesmo lugar! É da hora ter seu próprio time de baratas! Tem uma pessoa importante entrando aqui, prepare-se! Eu entendi! Sinto muito, eu tenho que esconder vocês! Espero que você possa nos ajudar! Eu costumava entrar muito nessa loja e só conseguia admirar as mercadorias! Diga-me, o que vamos comprar com essa quantia? Oh, deixe-me pensar! Por que você não traz tudo de uma vez? Eu estava prestes a sugerir a mesma coisa! Tô animado! Aqui, essa é uma coleção dos melhores e mais recentes modelos! Vai servir, mas você poderia ter feito melhor! Algum dos gadgets não são tão bons, mas ainda assim, não uma gorjeta! Tudo isso? Obrigado! Agora quem é mais rico? Haha! Ela é tão má! Oi, senhor! Queria perguntar por quais dos seus produtos posso trocar esse CD! Tron Mario? Isso é uma piada? Hahaha! É uma verdadeira raridade! Aqui está! Ah, eu realmente não preciso disso! Você quer alguma coisa? Você vai ter que trabalhar pra isso! Não tem outra maneira! Ei, não seja preguiçoso! Barra direito! Oi! Talvez você precise de um computador? Sim! Então toma! Sério? Da hora! Ei, vem comigo! Vamos jogar junto! Ai! Deixe-me te ajudar com a personalização do seu personagem! O que você acha disso? Escolha uma roupa diferente! Você vai lutar, não dar presentes! Pronto! Eu curti! Eu trocaria o bastão por algo mais da hora! Mostre-me as opções! Só um segundo! Isso não é ruim! E isso é ainda mais da hora! Tá faltando algo! Bingo! Olha como ele é brutal! Não há vergonha em jogar com um personagem como esse! Por que não criamos um personagem juntos? Legal! Eu topo! Ele parece muito simples! Ele não tem acessórios! E uma arma mais poderosa! Assim tá muito melhor! E pegue um leque pra repelir os ataques! Eu acho que ele parece ridículo! Você simplesmente não sabe nada sobre isso! Ele será o rei das lutas de rua! Tem até um capacete! Ninguém vai lutar comigo! Todos vão sentir pena de mim! A alta tecnologia me permite ver coisas que outras pessoas não conseguem! E isso é tão da hora! Vou tentar colocar meus óculos craft! Eles não me deixam ver nada! Há uma batalha feroz rolando! Dois dos melhores jogadores da internet estão lutando! Quem vai ganhar? Nessa batalha o vencedor será determinado pela habilidade! Não pelo teclado de ouro! Essa batalha vai ser lendária! Equipe não pode molengar! Por que esses jogadores estão agindo assim? Vanessa, não bloqueie a vista! Pessoal, ouçam o capitão! Ah, que sonho lindo! O Léo ainda tá jogando computador? Ele parece ter se esquecido de mim! Acho que eu vou pra casa! Lá fora! Eles podem estar no mato! Cuidado! Senhor Ray, quando você vai me pagar? Quando terminar o jogo, eu já falei! Mas a sua partida não acaba nunca! Olha quantos anos você tem agora! Não consigo nem acreditar! Quer dizer, eu ainda sou bonito! Vamos em frente! Ah, eu prefiro nem me olhar! Minhas articulações já estão doendo! Quando será que o Ray vai perder? Você ainda tá jogando, Léo? Oh, o que aconteceu com você? Você virou um velhinho de verdade! Santo controle! Quantos anos passaram? Oh, isso é uma barbidosa! Espera! Me diz onde tá o inimigo! Ali! Obrigado! Eu não consigo ver muito bem! Eita! O quê? Você me chamou? Não consigo te ouvir! Pega o tubo pop! Preciso da sua ajuda! Que ajuda? Onde devo ir nas crônicas do apocalipse? Vai pelo túnel do metrô! Beleza! E o oponente não é um noob! Vou ter que suar um pouco! Senhor Ray, eu quero te mostrar uma compra incrível! E eu tenho certeza que você vai adorar! Um teclado de banheiro dourado! Isso não faz sentido! Eu não preciso disso! Guarde! Você vai agradecer mais tarde! Uou! Tudo bem! Eu aguento! Oh, não! Mas eu não posso parar uma partida como essa! Eu não deveria ter comido aquele burrito! Nada vai impedir um gamer de verdade! Ele vai até o fim! Ou talvez até o banheiro! Continuando a lutar online apesar de uma situação difícil na vida real! Eu mal consigo alcançar meus braços! Que coisa boa, Vanessa, ter comprado esse teclado de banheiro! Agora posso fazer duas coisas com segurança ao mesmo tempo! Que time forte o Ray tem! E ele é o mais durão deles! Finalmente um jogo interessante com um adversário digno! Realmente o único problema é que eu tô perdendo! Eu não aguento! Acho que não tenho escolha! Nada vai me impedir de ganhar! Nem um banheiro! Nem um dispositivo barato! Sou um vencedor! Independentemente da minha grana! Eu tô sem papel higiênico! Não tinha dinheiro suficiente pra comprar um novo! Já sei! O que poderia ser mais prático do que um teclado de papelão? Você tá pronta? Com um controle desses, com certeza eu vou ganhar de você! Vou tentar jogar o novo jogo de super-heróis! Tudo parece tão real! Os desenvolvedores fizeram um ótimo trabalho no cenário! Então, qual é a minha missão? Sua missão é desarmar a bomba antes que o tempo acabe! Como eu vou fazer isso? Talvez só quebrar ela? Alguém aqui precisa de ajuda? Como eu consigo desarmar uma bomba? Eu faço isso! Eu até tenho ferramentas especiais comigo! E é isso que eu uso pra cortar o fio certo! Ops! Essas são pra trabalhos manuais! Mas as de jardim são perfeitas! Com cuidado! Pronto! Você é um verdadeiro herói! Você salvou a todos! Estou fazendo isso em nome dos e-sports! Adeus! Leo, espera! Pelo menos me diga como posso entrar em contato com você! Eu preciso que você encontre esse cara e dê algo a ele! Não consigo imaginar o quão rápido vou encontrar ele! Não posso esperar pra jogar com ele de novo! Esse é um monstro de baixa patente! Olá e tchau! É tão nojento aqui! Ray Fox me convida pra entrar em sua equipe de e-sports eletrônicos? Interessante! Você acha que eu deveria me juntar a um jogador rico? Escreva sua resposta nos comentários abaixo do vídeo!